Associação das Festas de Palmela, Moscatel de Setúbal, um unboxing da Maia-Gaiola. Hoje trago-vos aqui uma novidade na Maia-Gaiola, Moscatel de Setúbal, e quem nunca saboreou um numa noite de inverno ao som do pinga-pinga da chuva? Uma oferta da parte da CVR da Península de Setúbal, em cooperação com a Associação de Festas de Palmela, que organiza a mais antiga festa das Vindimas em Portugal, cuja primeira edição foi em 1963. As coisas que eu sei, li, estudei, sei. Vamos ver as meninas. É melhor meter a caixa lá para baixo. Vindimas 2020, por amor a Palmela. Isto foi do antrasado, em que as pessoas não podiam sair à rua, no entanto, a festa não deixou de se realizar. Foi de mãos dadas com o online e com o digital, mas fecho. E, para abrir, temos aqui um Moscatel de Setúbal Barrel Aged 2008, reserva da adega Camolas. Oh, Camolas! Camolas vem de Camões. Camões gostava de Moscatel de Setúbal. São dúvidas que vão ficando no ar e eu preciso que alguém me responda nos comentários. E esta pequena tem 17% de volume de álcool. Próxima! E agora temos aqui, da adega de Palmela, um Moscatel de Setúbal, 10 anos, 10 anos da adega de Palmela. E, como diz a adega de Palmela, e passo a citar, mais que fazer vinhos, fazer história. E confirma-se, fundada em 1955 com a designação Adega Cooperativa da Região do Moscatel de Setúbal, e, passado 3 anos, iniciar a atividade como adega de Palmela. Vamos fazer vinho? Sim! Mas mudamos já o nome para fazer história. E estes 10 anos têm 19% de volume. E agora temos aqui, um bacalhoa Moscatel de Setúbal Superior, 10 anos, que a bacalhoa descreve como um ícone da região. Uma caixa bastante elegante, que transmite já uma certa classe, muito por esta conjugação de cores, o preto e o dourado. Abrimos e... Ui! Uma rolhita que pode dar muito jeito. Gosto muito deste rótulo. Mantém-se a classe do preto e do dourado. E esta pequena tem 18,5 graus de volume. A próxima menina é um Moscatel de Setúbal Superior Armagnac, 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 da José Maria da Fonseca. E cá está, estratégias semelhantes, não seja por falta de rolhas que se vai perder a qualidade no Moscatel. E a história deste Armagnac, feito por Domingos Schwarz-Franz, a.k.a DSF, com uvas da mesma vinha, fizeram vinho com quatro tipos de aguardense. Sendo uma delas, com a origem da região, e em bom português, Armagnac. E assim surgiu esta menina. Props DSF. E esta pequena tem 17,5 de álcool. Vamos à próxima? Um tipo de garrafa bem diferente das que vos mostrei até agora. Uma coisa sublime, requintada, um certo charme, ousadia, mas também alguma classe. E refirmo a um Moscatel de Setúbal, 10 anos superior, da Quinta do Piloto. Tradição apurada é a garantia dos produtores, e o que eu apuro aqui é que, em termos estéticos, esta garrafinha está em forma. Bem fit. E esta menina da Quinta do Piloto tem 17% de álcool. Próxima! Moscatel de Setúbal DOC, da Quinta de Montalegre. Segundo os próprios, é um especial prazer. E tem aqui um mini-livro no rótulo, para lerem enquanto degustam a menina. Precisa usar alcolíneos, mas dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Esta pequena tem 17% de álcool. E a última, mas não menos importante, é um Moscatel de Setúbal Reserva 2009, da Venâncio Costa Lima. Dito assim, mais parecem três jogadores de futebol. A equipa da casa vai alinhar com Venâncio, Costa e Lima. Moscatel de Setúbal Reserva 2009, o sabor que os une. Ah, calma, calma, calma. Está aqui o da, e da para mim. Retificando, Venâncio da Costa Lima. Gosto deste traço aqui na garrafa. É disruptivo. Parece que aqui em cima no rótulo temos uma coisa e depois em baixo já temos outra totalmente diferente. E faz-me imaginar o Sr. Venâncio da Costa Lima, todo engravatadinho e de calça rasgada no joelho. Gosto quando estes contrastes conjugam. O vinho é muito isto, quebrar barreiras, aproximar pessoas... Filosofia a uma hora desta. Prefiro fotografia. Por isso vamos tirar uma chapa com estas meninas. Quero agradecer à Associação de Festas de Palmela e à CVR da Península de Setúbal por me ter presenteado com esta moldura de Moscatel de Setúbal. E a ti, jovem, que estás desse lado e certamente já provaste uma destas, peço-te que escrevas sem medo de nenhum qual é o teu preferido. Da minha parte e com todo o devido e aclamado respeito que tenho por vocês, Eu já volto, vou só abrir outra. Eh, Moscateli! Eh, Moscateli! Eh, Moscateli! Well, no fique aqui… Ah! Super ag Saint Edubio! Oh! Pé�대j diferença! Des再來 da cinco de McDonald's! Tá? Dava! Eu nem sabe! Tipa da cabeça é de� em perguntada! Só seués pense! Sí! E a essa diferença? É isso aí? Ah, é só temos邊!